Nós vamos sair de Guiné-Bissau no mês de maio para vir participar na comemoração do Dia da África na França, em parceria com o embaixador de Guiné-Bissau na França. Depois, ele passa para a Itália para participar no Festival do Espírito do Pianeta, no Festival de Povos Indígenas de quase toda parte do mundo. Aqui no Festival, Netos Bandim, combinado para fazer parte de uma estrutura internacional de promoção e defesa de povos indígenas no mundo. Depois, na volta para a Guiné-Bissau, nem preciso momento, Netos Bandim está na Europa, mais uma vez, e é participar no Festival de Simfãs. Depois do Festival de Simfãs, passa para o Festival de Colares, em parceria com a ONG Única, que também é uma instituição que está trabalhando aqui na Guiné-Bissau. E, nesse momento, está na Espanha, onde é que acaba um Festival Internacional de Zamora. O Festival Internacional de Zamora é um festival que custa de vida há 10 anos atrás. Entretanto, é misturado para ser reconhecido a nível de CIOF, de Comitê Internacional Organizadora de Festivals Folclóricas. De maneira que é com a Guiné-Bissau, e a minha em particular, para poder aparecer sobre o que é que é o festival. Felizmente, já também é uma pessoa de CIOF de Espanha, e está uma pessoa de CIOF, Portugal, com a avaliação do Festival Internacional de Zamora. Tudo é positivo, de maneira que, antes de não sair do Festival de Zamora, não tem a informação de como é que o próximo ano, o Festival de Zamora não passa a fazer parte de festivais de CIOF. Depois, nem preciso momento, os colegas estão na Espanha, na Barcelona, e nós fazemos um espetáculo amanhã, com o Hermão da Manhã para a comunidade guineense. Depois, nós seguimos em viagem para Paris, para comemorar o 24 de setembro. Nesse caso, nós fazemos o dia 21 de setembro, na França, em parceria mais uma vez, com a Embaixada de Guiné-Bissau na França. Depois, dia 22, nós vamos para Dakar, onde é que destino de nascer o Gâmbia, e tem uma grande atuação de Netos Bandinha, em parceria com a Embaixada de Guiné-Bissau na Gâmbia, sobre 24 de setembro. Aqui não vai ser um desfile, e não vai ser um gala cultural de novo. É tudo em uma perspectiva de slogan que sempre lançamos alguns anos atrás. A cultura é uma Embaixada itinerante. Nós temos que fazer, na comunidade, a nível da diáspora, compreender a importância que a preservação de uma cultura tem, tanto para eles e para aqueles que não vivem dentro de Guiné-Bissau. Negado, nós fizemos desde essa manga de tempo, nessa caminhada, nós fizemos uma eca tão fácil, ou, aliás, muito difícil, conseguir apoio para esses turnês do Grupo da Tazic, da Viajar com Alimentos, que dava parte da composição daquilo que é coreografia completa do grupo. Esse ano, governo ou algum entidade fazia um apoio para a Netsutani? Bom, nunca falei tradicional, mas tem sido o hábito sempre viajar com os próprios meios, com o apoio de alguns amigos. Nenhum momento, precisamente, nós estamos a preparar a viagem do próximo ano. Se não, não comprar bilhete de avião para o próximo ano, para Portugal, ainda ficaram 100 e tal, 200 e tal euros, ou 1.000 francos. Então, assim que não está funcionando, não está comprando bilhete com uma certa antecedência, vai permitir não ter um bilhete barato, porque, se o riba de joelho, o bilhete não fica caro, e não tem nenhum tipo de condição de comprar bilhete. Infelizmente, o governo de Guiné-Bissau está dando apoio em termos protocolares, mas, em termos econômicos, não tem apoio do governo de Guiné-Bissau e também de nenhuma empresa para esse turnê que nós decidimos fazer. Nós fazemos o próprio de uma iniciativa e de uma bolsa, para poder levar a imagem de Guiné-Bissau que é mais bonita do que tem além da fronteira. Pensa como o que é que não tem sido feito desde 2011 até ali, não afirmo mais o questionário para falar como de facto o Neto Bending House nos palcos que passam lhe deixa sempre sementes e diz sempre imagens positivas. Potencialidade que a cultura de Guiné-Bissau tem, e quase impossível ele passa em qualquer palco para o que deixa sinais positivos. Entretanto, naquilo que está para a internacionalização, nós estamos sendo muito bons, nós estamos na caminha muito bem e é ano ainda próprio, nós devemos atuar nos Estados Unidos da América com infelizmente em termos econômicos não conseguimos, mas o colega está aqui Guigui de Malaica e nós representamos não só Guigui de Malaica mas sim também Suma Neto Bending e Suma Cultura de Guiné-Bissau. Ele é um passo muito gigante. Muito obrigado, Hector, de Ordem de Educação negado para a fé e assim que torcido para o grupo. Muito obrigado.